E hoje nós vamos iniciar a nossa aula aprendendo um novo jogo e o nome desse jogo se chama Sapinhos. Deixa eu só anotar aqui o nome da Beatriz. Boa tarde Beatriz! Boa tarde Evans! Guilherme que entrou depois. Boa tarde tia! Boa tarde amor! Boa tarde Enzo! A tia Flávia vai compartilhar. Boa tarde amor! O Miguel hoje tá com a irmãzinha dele aí assistindo a aula e ela tá toda comportada. Boa tarde amor! Qual é o nome da sua irmã Miguel? Rafaela! Oi Rafaela! Boa tarde! A tia Flávia agora vai compartilhar com vocês o slide pra gente aprender sobre esse jogo que se chama Sapinhos. Só um momentinho, tá bom? Eu vou compartilhar quando aparecer aí pra vocês vocês me falem, tá bom? Oi tia! Oi! Qual o nome do jogo é Sapinho? É de sapo? Isso, é de sapos! Vou mostrar aqui pra você pra você agora, tá bom? Todo mundo tá conseguindo ver? Sim? Sim! Sim! Boa tarde então! A disciplina é PMI, todos já conhecem né? Que essa disciplina nós trabalhamos jogos, nós aprendemos jogos que trabalham a nossa nossa concentração, atenção, atenção, memória. E o nome desse joguinho hoje se chama Sapinhos. Porque ele é composto por vários sapos. Tem os sapos verdes e também tem um sapo vermelho. E pra nós aprendermos e compreendermos melhor sobre esse jogo, Sapinhos, nós precisamos ter a noção de linha, de coluna e diagonal. Igual aqueles outros jogos que nós já tínhamos jogado em sala de aula. O jogo Procurando Dodô, o jogo Sudou com Animal e hoje é o Sapinho. Eu vou pedir pra Anne ligar o microfone dela pra falar com a tia Flávia. Oi Anne! Oi tia! Oi! Anne, se eu colocar os sapinhos nessa posição aqui, você sabe me dizer se ele tá em uma linha, em uma coluna ou em uma diagonal? Esses três sapinhos estão na diagonal. Muito bem, princesa! Ó, dez! E aqui, Anne, você já tá sabendo ler ou ainda tá aprendendo? Eu já sei ler. Já sabe? Então, lê pra tia Flávia essa palavra que tá aparecendo aí do lado. Coluna. Coluna. E essa? Linha. Linha. E essa? Diagonal. Diagonal. E você me falou que esses três sapinhos estão em? Diagonal. Diagonal. Por que que você me fala que é diagonal? Porque a diagonal é como? É assim. É assim, né? De um canto ao outro canto. Se é um tabuleiro quadrado, a diagonal vai ser de uma ponta a outra. Ou pode ser dessa ponta, nessa ponta, né? Parabéns, tá, Anne? Obrigada. Agora eu vou pedir pra Larissa, ó, diagonal. A Larissa ligar o microfone pra falar com a tia Flávia. Oi, tia. Oi, Larissa. Larissa, se eu colocar os sapinhos nesta posição aqui, você consegue me dizer se eles estão em uma coluna, em uma linha ou diagonal? Linha. 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 Por que uma linha? Você consegue me falar por que que é? Porque é assim. Assim, né? Na horizontal, um do lado do outro. Aí forma uma linha. E você, Larissa, já sabe ler? Sim. Então, lê pra tia Flávia. Coluna. Diagonal. Linha. E você me falou que esses sapinhos estão em? Linha. Linha. E são quantos sapinhos que você tá vendo aí? Três. Três. Muito bem. Obrigada, tá? Também tá de parabéns. Agora eu vou pedir pra Louise ligar o microfone. Oi, tia. Oi, Louise. Tudo bem? Sim. Se a tia Flávia colocar os sapinhos nesta posição, você consegue me dizer se eles estão em uma diagonal, em uma coluna ou em uma linha? Coluna. Em uma coluna. Por que que você me diz que eles estão em uma coluna? Estão embaixo do outro. Isso. Coluna, ele forma uma fileira em pé. Um embaixo do outro ou um em cima do outro. Louise, e você também já sabe ler? Mais ou menos. Então, vamos ajudar. A tia Flávia vai te ajudar, tá bom? Você consegue ler essa palavra? Coluna. Coluna. Muito bem. E essa? Linha. Muito bem. Parabéns. E essa? Diagonal. Muito bem. Coluna, linha e diagonal. E você me falou que esses três sapinhos estão em? Coluna. Em uma coluna. Muito bem. A palavra coluna piscou. Parabéns, tá, princesa? Pode desligar o microfone. As peças que compõem o nosso jogo sapinho são essas aqui. Ele é composto por dez sapinhos verdes. Um sapinho vermelho. E esse sapinho vermelho, ele é o líder. Ele é o chefe dos outros sapinhos. E também é composto por um tabuleiro, igual esse que tá a foto aqui. E esse tabuleiro, ele tem ligações em colunas, linhas e a diagonal. E ele tem também essas plantinhas. E eu vou pedir pro Vitor ligar o microfone pra falar pra tia Flávia. Oi, Vitor. Vitor? Vou pedir. Oi. É o Vitor? Oi, Vitor. Tia, desculpa. Qual que é o livro do Davi que eu cheguei agora amanhã? Eu não sabia o que é o livro. A página, por favor. Oi? Desculpa, menina. Eu tô pegando a aula. Qual que é o livro e a página? Perdão, eu não cheguei agora. O Davi não sabe. Não, hoje nós não vamos trabalhar o livro. Hoje é PMI. PMI é jogos. Aí a tia Flávia vai falar um slide, tá bom? Aí eu vou perguntar e eles vão responder. Aí depois dessa aula... Oi? Aí depois... Não, é porque eu cheguei agora e eles falaram, mãe, me ajuda aqui. Eu falei, eu vou pedir para a tia. Tá bom, desculpa, tia. Tá bom. Aí depois é a aula de educação física. Aí também não é livro, tá bom? Tá bom. Então, vamos voltar aqui. Vitor, ligou o microfone? Oi, Vitor. É só difícil ligar o microfone. Hein, Vitor? Você sabe me falar o nome dessa plantinha que tem aqui nesse tabuleiro dos sapos? Se você não souber, pode falar, que aí a gente vai aprender juntos, tá bom? Você sabe o nome ou não? Você já viu alguma plantinha igual a essa? Sim. Já viu? Eu nunca vi, mas... Isso. O nome dela é Vitória... Isso, o nome dela é Vitória Correja. Eu já conheço ela. Quem é que tá falando? Ah, o João, né? Eu. Você já viu, João? Você viu onde? Onde é que eu vi? Isso. No desenho, na televisão, ou já viu pessoalmente? João? Oi, Tio. Eu vi lá na... Onde? Você viu? Na TV? Isso. E o nome dela, Vitor, é Vitória Reggio. Vitor e todos os outros, porque a gente não conhece, né? Essa plantinha. Quem conhece, levanta o dedinho assim. Quem já sabia que o nome dela era Vitória Reggio? Um, dois, três. Tio, eu já sabia. Tá? Eu já sabia. Eu vi ela na internet como mãe. Então, a Beatriz já sabia, a Larissa sabia. E o Guel, a Anne e o João. Não, os outros não sabiam. O Miguel também sabia, né? E os outros agora já não sabiam. O Guelos também sabia. O nome dela é Vitória Reggio. Vamos falar com a Tia Flávia. Vitória Reggio. Isso. Agora, aí ele é composto por um tabuleiro e por cartas de desafio. Como é que funciona, Tia Flávia, esse jogo? Nós vamos pegar o tabuleiro. Vamos pegar os dez sapinhos verdes e vamos pegar o sapinho vermelho. O sapinho vermelho, ele é o quê, Vitor? Você lembra o que a Tia Flávia falou que ele é? Vitor? O Vitor saiu? Cadê o Vitor? 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 Oi, Vitor. Vitor, Vitor, Vitor. Fala aí, Fofi. Fala aí, Fofi, por favor. Então, eu vou chamar agora o Carlos. Carlos? Liga seu microfone. Ligou, Carlos? Carlos? Oito. Oito. Então, o jogo... Isso, muito obrigada, tá? O sapinho é composto por quantos sapinhos verdes? Você lembra que a Tia Flávia falou? Oi, tia. Oi? Quantos sapinhos verdes faz parte do jogo? Dez sapinhos verdes. Muito bom. E quantos vermelhos? Um. E o sapinho vermelho, a Tia Flávia falou que ele é o quê? Chefe, líder. Ele é o chefe, ele é o líder. E contém o que mais? Um tabuleiro e as cartas desafio. Como que funciona essa carta desafio, Carlos? Você sabe? Me explicar ou não? Põe os sapinhos verdes... Põe os sapinhos verdes nessas vitórias rédeas e põe os sapinhos vermelhos em algum lugar. Isso. Muito bom. Se é na tela ou no livro? É na tela, tá bom? Ó, o Carlos falou pra gente que nós temos que pegar o tabuleiro, pegar os sapinhos e colocar ele na posição que tá mostrando na caixinha de desafio número 1. Eu posso começar pela caixinha de desafio número 3? Não, eu preciso começar pela número 1. Aí, quando eu conseguir vencer o desafio da carta número 1, eu vou pra carta número 2. E assim sucessivamente. Eu depois vou pra carta número 3. E isso vai ser um grupo de crianças, um grupo de alunos pra tentar vencer o desafio da carta número 1. Muito bom, tá, Carlos? Parabéns. Agora eu vou pedir pra Ana ligar o microfone pra falar com a Tia Flávia. Oi. Oi. Oi, Ana. Oi. Ó, a Tia Flávia fez aqui a demonstração igual a da carta número 1. Os sapinhos precisam ficar nessa posição. Ana, você já jogou o jogo de dama? Ah, não. Não? Então tá. Esse jogo, pra quem... Tia, eu já joguei... Tia, eu já joguei jogo de dama. Tá bom. Eu já joguei jogo de dama no celular e também na vida real também. Oi, João. Pois é. E esse jogo também, nós vamos aprender a jogar como se fosse uma dama. Quem já sabe jogar a dama, vai achar mais fácil. Quem ainda não sabe, vai aprender. É o jogo de dama. Tá. Ah, no jogo de dama. A Tia, 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 eu ia pegar um desse sapo e já ia marcar um ponto. Já tirar um e... Isso. Ah, tá bom, João. Daqui a pouco a Tia Flávia vai chamar o João. Mas agora a Tia Flávia quer que a Ana liga o microfone e continue falando com a Tia Flávia, tá bom? Daqui a pouco eu vou chamar o João, tá bom? Ana, o jogo da dama, ele é feito dessa forma. Eu preciso eliminar as outras peças pra poder ficar apenas uma peça final pra saber quem vai ser o vencedor. Se é o que estão com as pedrinhas pretas ou se é o que estão com as pedrinhas vermelhas. Mas aqui são sapos. E o sapo vermelho é o líder. Ele precisa ficar sozinho no tabuleiro. Então, pra isso, eu vou ter que ir pulando os outros sapinhos até restar apenas um. E esse sapo será o sapo vermelho. Ana, você consegue falar pra Tia Flávia onde que a Tia Flávia podia pular com o sapinho vermelho pra eliminar um sapo? E pra mim eliminar ele, eu preciso pular sobre ele. Pra cima de um sapo. Aqui? Sim. Isso, aí eu pulo com o sapinho pra cá. E o sapinho que eu pulei, o que eu vou fazer com ele, Ana? Eliminar. Isso, aí eu tirei. Aí já ficou um sapo a menos. Muito bem, tá, Ana? Parabéns. Agora o João, liga o microfone. Oi, Tia. Oi, João. E aí, João, pra onde que eu poderia pular com o sapinho verde pra eliminar outro sapo? Você deve pular ali em cima. Aqui? Aqui? João? Mas eu não posso pular pulando uma casinha. Eu tenho que pular na próxima casa que tiver vazia. Então, seria aqui ou não? Seria. Então, tá. Aí nós pulamos. Aí eliminamos mais um sapo. Sapo. Muito bom, tá, João? Agora eu vou pedir pro Davi ligar o microfone. Oi, Davi. Oi, Tia. Ligou? Ó, e agora, Davi, pra onde que eu poderia pular com o sapinho vermelho pra eliminar outro sapo? Ele podia pular no sapinho vermelho. Ele podia pular no sapinho vermelho. Não, peraí. Aqui? No vermelho. Não. Ele podia pular no sapinho vermelho. No preto. Pois é, mas eu tenho que pular e cair na outra casinha que tá vazia. Então, seria aqui? Podia ser. Isso. Aí quando eu pulo pra cá, eu eliminei mais um? Um. E restou quantos, Davi? Um. Quantos? Um. Um. Então, dessa forma, Davi, você acha que a gente conseguiu vencer o desafio da carta número um? Sim. Sim, muito bem, Davi. Parabéns, tá? Pode desligar seu microfone. Agora eu quero falar com a Sofia. Oi, Sofia. Oi, Tia. Oi. A Tia Flávia vai ler agora as regras do jogo. Quais são as regras do jogo? O objetivo pra gente vencer esse jogo é restar apenas o sapo vermelho no tabuleiro. E as regras? Um sapo só pode pular sobre o sapo vizinho em linha reta e cair em uma casa vazia. Isso quer dizer que eu não posso pular um sapo e cair em cima de outro sapo. Eu tenho que pular em uma casa que esteja vazia. E o sapo que for pulado, ele é retirado do jogo. Então, eu vou pedir pra Sofia me responder. Sofia, pra mim vencer esse jogo, a cartinha desafio número um, número dois, o que que eu preciso fazer? Consegue me falar? A cartinha não tá aparecendo, professora. A cartinha? Mas tá aparecendo aqui as regras? Sim, sim. Tá. Aí, então, eu vou perguntar aqui o que tá escrito e ela vai me dizer, tá bom? Ok. Sofia, pra mim ganhar o jogo e o desafio da carta do sapinho número um, eu preciso, precisa restar apenas um sapo ou pode ser mais sapos? Um sapo. Um sapo. E que cor é esse sapo que precisa restar no tabuleiro? Os sapos são que cor? Vermelho. E o outro? Preto. Isso. Vermelho. E o outro com a bordinha? Preta. Mas o sapinho mesmo, um é vermelho e o outro é verde. E eu posso pular, quando eu for pular lá no tabuleiro, eu posso pular e cair em cima de outro sapo, Sofia? Ou eu tenho que pular em uma casa vazia? Tenho que pular em uma casa vazia. E o sapinho que for pular, ele é retirado do jogo ou não? É retirado. Muito bom. Ele é retirado do jogo para conseguir restar apenas um. Muito obrigada, tá, Sofia? É. Agora eu vou pedir para o Evans ligar o microfone. Oi, Evans. Oi. Que imagem é essa que você está vendo aí? Sinal de trânsito. Um sinal de trânsito? Uhum. É um semáforo, né? O nome dele real é semáforo. E para que serve um semáforo, Evans? Para... Para o Lula. Para os carros. Para quê? Controlar os carros. Controlar os carros. E o semáforo no nosso jogo, você acha que ele serve para quê? Para... Prestar atenção e vai... Muito bem. Parar, prestar atenção e depois ir. Ou seja, depois jogar. Assim como o semáforo orienta o trânsito, o método semáforo nos ajuda a organizar o pensamento e agir antes de pensar. Com responsabilidade e consciência. Então, esse método semáforo, Evans, só serve para o trânsito e para o jogo? Ou serve para outras horas? O que você acha? A gente está perguntando se o semáforo serve para outras coisas. O semáforo serve para organizar só o trânsito ou serve para outras áreas? Outras coisas. Que outras coisas? Tipo, eu não sei. Por exemplo, na hora de jogar, eu preciso usar o método do semáforo ou se eu posso só ir lá e jogar? Ou eu preciso parar, pensar, ver onde eu vou jogar? O que você acha? A tia acabou de falar o método do semáforo. O método do semáforo. Isso, o método do semáforo eu também posso usar no jogo, usar na hora de fazer a lição, o dever de casa, não é? Às vezes a tia vai passar um dever, aí eu vou ter que parar, pensar, entender, para depois eu responder. Esse é o método semáforo. Muito obrigada, tá, Evans? Agora eu vou pedir para o Guilherme ligar o microfone. Oi, Guilherme. Oi. Oi. O que você está vendo aí na tela? Os passarinhos. Sim. Quantos? Dez. Esses passarinhos são iguais ou diferentes? Diferentes. O que você acha que eles estão fazendo aí? Eles estão voando. Isso. Ó, as aves em busca das suas metas migram em sintonia de forma harmônica, ou seja, iguais. Eles estão voando na mesma direção de forma igual, embora eles sejam diferentes. O método das aves migratórias nos permite entender, valorizar, potencializar e respeitar as diferenças dos integrantes do grupo. O que você consegue entender? Em que hora que a gente poderia usar esse método das aves migratórias? Guilherme, você consegue falar para a tia Flávia? Muitas horas. Fala uma, fala uma para a tia Flávia. É, caçar comida. Oi? Na hora da corrida? Ah. Hã? Na hora da corrida. Por que você acha que na hora da corrida? Não é na hora da corrida, é na hora da comida. Ah, na hora da comida. Por que você acha que na hora da comida? Porque eu acho. Porque você vai voar como essas aves em um só objetivo? Uhum. Isso. E o método das aves migratórias, elas são mais para trabalhar em grupo? Por exemplo, no jogo, geralmente a tia Flávia sempre nos separava grupos de pessoas para participar do jogo. Você lembra? Lembro. Pois é. Pois é. Aí, esse grupo, cada um tinha uma diferença ou eles eram todos iguais, os integrantes do grupo? Os integrantes do grupo não eram todos iguais. E isso, era igual essas aves, né? Tinha características diferentes, mas a gente precisa respeitar as diferenças do nosso coleguinha, né? Tem alguns que são mais rápidos, outros são mais devagar. Mas quando nós estamos... Oi. Não é com você nada. Mas quando nós estamos em grupo, nós precisamos voar em só objetivo, em só uma meta. Por exemplo, se o desafio é vencer aquela cartinha número 1, ou seja, a cartinha número 2, nós precisamos pensar em grupo, esperar cada um, esperar a sua vez. Ou eu posso jogar sozinho, Guilherme? Não pode, que vai ficar sem graça. Isso. Se é um grupo, todo mundo tem que participar, não é? Independente se o outro é mais rápido ou o outro é mais devagar, não é? Muito bem, tá, Guilherme? Parabéns. Agora eu quero falar com a Beatriz. Oi, Beatriz. Oi, Beatriz. Oi, Beatriz. Cadê o Enzo, então? Enzo, liga o microfone. Oi, tia. Oi. Deixa eu só falar um recadinho pra vocês aqui. Vocês sabem pra que funciona o chat? Sim. Pra que é, Enzo? Pra conversar. Mas conversar o quê? Com a tia. Com a tia. E essas coisas que vocês estão escrevendo lá, vocês estão conversando comigo? Não. Um monte de número um, um monte de número de kkk, um monte de número um de novo. Aí sabe por que é ruim fazer isso? Porque quando a gente for olhar lá, por exemplo, se algum coleguinha tivesse um microfone e falar com a tia lá pelo chat, a tia Flávia não vai conseguir ver, porque os coleguinhas, de vez que ficam prestando atenção aqui na tia Flávia, fica escrevendo um monte de coisas lá. Aí a tia Flávia não vai conseguir achar a resposta que o coleguinha falou. Então, vamos deixar pra escrever no chat só aquilo que foi importante pra nossa aula, tá bom? Então, vamos fazer esse combinado? Não é só pro Enzo, não. É pra todos, tá bom? Eu sei que não é todos que estão escrevendo, mas quem escreveu sabe, tá bom? Vamos deixar pra falar lá no chat só aquilo que foi importante, tá bom? Pra nossa aula. Aí depois, quando a tia terminar a aula, que você quiser conversar com o coleguinha, aí você pode falar, tá bom? Enzo, liga o microfone aí pra tia falar com você. Enzo? Oi, Enzo. Oi, tia. Que imagem é essa que você tá vendo aí na sua tela? Um detetive. Um detetive. E qual a função do detetive, você sabe? Sei. Qual é? Procurar as coisas. Procurar o quê? As coisas perdidas. Isso, procurar. E ele procura através de quê? De pistas, não é? Tia. Oi? Tia. O nome disso aí é investigar. Isso, ele investiga, né? Muito bom. Hein, Enzo? Aí aqui tá falando assim, ó. Como um bom detetive, é imprecedível perguntar, buscar pistas e organizar as informações para ter clareza da situação. Então, assim como o detetive investiga, pra nós jogarmos os jogos, nós precisamos de que, Enzo? O que é? Eu não ouvi direito. Pra nós jogarmos os jogos, seja ele qual for, nós precisamos fazer o quê? Achar pistas, perguntar. Isso, Enzo. Muito bom. Nós precisamos fazer como o detetive, não é? É. Muito bom. Ele fala, qual é a última vez que você viu esse objeto, né? Isso, desse jeito. Tá bom, obrigada. Agora eu quero falar com a Beatriz. Oi, Beatriz. Oi, tia. Isso, amor. O que você tá vendo aí agora na tela? Um cubo. Um cubo. Um cubo mágico, né? Que é o nome desse aí. E o nome do método cubo mágico, ele se chama tentativa e erro. Tá escrito assim, ó. As grandes descobertas da humanidade foram construídas por aqueles que tiveram iniciativa e ousadia de correr risco. Ou seja, tentar errar até conseguir. Assim como o cubo mágico. Você já viu um cubo mágico? Não. Que é um quadradinho assim, ele é todo como um cubo. Já vi, tia. Já brinquei, já. Tá bom, muito bom. É legal, né? Eu vou ter um cubo. Eu sempre quis falar. Agora deixa a Bia falar, tá bom? A Beatriz falar com a tia Flávia. Agora, hein, Bia? Aí é assim. Nós precisamos colocar um lado vermelho, o outro lado só amarelo, o outro lado azul. E muitas vezes nós vamos tentar e não vamos conseguir. Mas é para a gente desistir, Beatriz? Não. Nós temos que tentar até nós conseguir? Conseguimos. Isso, conseguimos. Isso seja no jogo, isso seja na hora de escrever, na hora de ler. Porque eu errei, eu não preciso parar e ficar com vergonha. Eu tenho que insistir até eu conseguir. Porque se eu parar, eu não vou conseguir. Gui, não é, Beatriz? O que você acha? Você acha que eu devo parar ou que eu devo conseguir até eu conseguir? Tentar até eu conseguir. Tentar até eu conseguir. Muito bom, Princesa. Pode desligar, tá? O microfone. E a Nayara, tá aqui? Quem entrou com o nome de Nayara? Tá com a câmera desligada? A tia não tá conseguindo ver quem é. Isabel. Oi, Isabel. Você tá sem microfone? Oi, tia. Ah, tá funcionando, né? Ei, aí como atividade de fixação, Isabel, a tia Flávia vai pedir, sabe, para vocês fazerem o quê? Para vocês desenharem o cenário do joguinho do sapinhos. E que cenário é esse, tia Flávia? Você consegue falar para a tia Flávia ou Isabel o que faz parte desse cenário? Essa primeira imagem, você sabe o nome dessa planta que a tia Flávia falou no início da aula? Oi, Isabel. Oi, Isabel. Oi, tia. O microfone tá funcionando? Tá, né? Isabel? O que é esse negócio em cima branco da vitória rédea? É a água. É a água que ficou parada e uma flor. Deixa eu só falar com a Isabel que ela tá falando aqui pelo chat. Você sabe falar o nome dessas coisas, dessas imagens que estão aparecendo aqui nessa página? Sim, tia. Qual é? Imagem das forças que os sapos pulam. Isso se chama o quê? Uma vitória? Eu esqueci. Vitória régea. Vitória régea. Isso, é uma vitória régea, um sapo, uns mosquitos e a lagoa. A tia Flávia vai pedir para vocês fazerem esse desenho, tá bom? Que na próxima aula eu quero ver. E a tia Flávia trouxe uma mensagem aqui para vocês. Está falando assim, ser criança é ter a capacidade de ser feliz ou com pouco ou com muito que nos rodeia. Beijinhos da tia Flávia. A tia Flávia agora vai parar aqui a apresentação e nós vamos encerrar a nossa aula. Porque agora nós vamos dar um intervalo de cinco minutinhos que vai ser a aula do tio Elton, tá bom? Aí a gente tem que dar cinco minutinhos de intervalo para vocês quiserem ir ao banheiro, tomar água, bebam bastante água, tá bom? E a Isabel, o microfone dela não funcionou, tá bom, Isabel? Mas espero que você tenha compreendido o jogo, tá bom? Um beijo. Um beijo para todos vocês.